Vou fazer aqui apontado ao João Foges de mim Sinceramente te peço Esquece tu que eu também esqueço O nosso amor infeliz Foges de mim Porque jamais compreendes Eu não sou quem tu pretendes E assim não serás feliz Foges de mim Porque ao sofrer e ao teu penar Isto Volta aos meus braços Por outro afeto qualquer Foges de mim E ao meu desgosto de fim E se algum dia Te encontrar sem o carinho Qual errante No caminho Agraeste E triste sem fim Foges de mim Volta aos meus braços Aos meus afetos leais E verás E verás Nunca Mais Nunca Mais Nunca Mais Foges de mim Foges de mim Foges de mim Foges de mim Foges de mim